E aí galerinha do YouTube, beleza? Thiago aqui, dessa vez trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom galera, dessa vez aqui, não, eu tô meio gripado, mas vou gravar. Vai ser um tutorial de como fazer uma thumbnail de critical ops. Vocês vão precisar dos seguintes aplicativos, o Pixel Lab e o PSToad. O PSToad eu vou deixar aí na descrição do vídeo, o Pixel Lab também. Vocês vão entrar no Pixel Lab, ele vai vir assim, New Text. Aí você vem aqui nesse Azinho e clica em Editar. Aí vocês mudam o texto, né? Eu vou colocar tutorial, espaço Thiago. E no começo aqui, ó, vocês vêm e dão dois de espaço e no final também. Porque o Pixel Lab, ele come o texto. Aí vocês vêm aqui nesses três pontinhos. Clica em tamanho da imagem. Personalize aqui, clica aqui, ó. E miniatura do YouTube. Aí clica em OK. Vocês vêm aqui, né? Muda a fonte de vocês. Eu vou deixar também uma fonte aí na descrição do vídeo, que eu uso muito. Que é essa RIFIC. Aumenta o texto aqui, né? Vem aqui, ó. Nessas duas camadas. Clica em transparente. Vem aqui em salvar. Clica em salvar, né? Salvar na galeria. Aí você vem, né? Abre o seu PSToad. Você abre o seu PSToad. Aí você vem aqui, né? Nessa camada de foto. Documento em branco. Bom, né? Aqui no PSToad. Vocês vêm aqui, né? Nessa camada. Com mais. Clica no mais. Camada de foto. Biblioteca de fotos. Aí clica dessa... O meu tá aqui na segunda fileira. No Pixel Lab. A pasta. Tiago Tutorial, né? Tutorial Tiago. Clica em OK. Aí vocês vêm aqui, né? Contorna o texto. Aqui assim. Clica em camada da seleção. Aí vem aqui na camada. Na primeira camada. E limpa ela. Nisso vocês vêm aqui, né? Meu pack também vai estar na descrição do vídeo. Vou atualizar ele em breve. Você escolhe o mapa, né? Eu vou pegar aqui o... O Plaza mesmo. Aumentar um pouquinho. E tá bom. Aí... Vocês vêm, né? Camada de foto. Procura... Como vai ser uma thumbnail de critical ops. Eu gosto de usar as armas. Então eu vou pegar uma arma aqui, né? Qualquer arma que você quiser. Modelo um pouquinho porque ela tá meio grande. E já tá bom. Aí eu primeiro eu gosto de posicionar os textos. Mais ou menos aqui assim. Desativa esse negócio de ajustar. Que você consegue mover ele melhor. Com o ajustado não dá pra... Ele dá umas travadinha. Eu gosto de tirar o ajustar. Deixar mais ou menos assim. Um pouquinho pra cima. E modificar o nome de Tiago. Deixar mais ou menos... Aqui assim, ó. Pode ser aqui. Vou achar uma posição boa aqui e eu já volto. Aí galera, achei minha posição boa aqui. Eu acho que tá boa. Aí agora vamos fazer a cor do texto. Clica na camada do texto. Vem nesse lapisinho aqui, né? Com esse quadrado. Selecionar pixels. Vem aqui no ezinho. Degrader. Se vocês escolhem o degrader que vocês quiserem fazer. Eu vou fazer um roxo aqui. Mais ou menos assim. Tá bom. Aí vocês vêm aqui na camada de mais. Camada vazia. Vem no lapisinho aqui. Clica em inversão. No ezinho. Preencher barra traçar. Na cor branca. E clica aqui de novo. No lapisinho. Inversão de novo. FX. Desfoque glauciano. No deste. Vem aqui no lapisinho. Extrair. Vem aqui, né? Camada. Sobrepôr linear. Põe mais ou menos no 45 que tá bom. Aí mexe cá por lá baixo. Aí você vem aqui, ó. Nesse negócio aqui. Curvas. Arrasta. Nesse quadrado aqui. Arrasta um pouquinho pra baixo. Esse aqui põe um pouquinho pra cima. Não precisa. Se quiser colocar, tá bom. Vem FX. Brilho. Cor preta. Desfoque no 5. E tá bom. O texto já tá feito. Aí o texto já tá pronto, né? Mais ou menos pronto. Agora vamos fazer a parte 3D dele. Aqui na camada do texto, né? Que vocês já pintaram. Vem no mais. Duplicar camada. Vem no ezinho aqui. Vem na camada que você duplicou pra aí embaixo. Clica no ezinho. Transformação. Clica aqui em Extra. Ajuste de Pixel. Se quiser colocar pro lado, assim, ó. Eu vou colocar pro lado. Que fica bonito. Aí duplica a camada de novo. Aí pega a camada de baixo. Ezinho. Transformação. Ajuste de Pixel. E arrasta um pouquinho pro lado também. Que fica bonito. 3D já feito. Agora. Mescla tudo. O texto. Vou arrastar ele pra baixo, né? Do meu... Do Thiago aqui, né? Só pra ficar certo. Arrumar um pouquinho o Thiago. Deixar mais ou menos assim. Clica na camada... Na segunda camada do texto. Selecionar Pixel. Degrader. Eu vou usar um degradê claro aqui. Tá bom esse daqui. Vem aqui em... Camada vazia. P. Encher barra traçar. Clica na camada do texto. Clica na camada do texto. Selecionar Pixels. Aí vem na camada branca aqui. Vem aqui na limpar. E vem aqui no FX. Desfoque Glauciano. Aí tá pronto. Deixa no 10, né? E clica em Extrair. Aí você vem aqui no... Nessa... Nessa folhinha de camada aqui. Sobreposição linear. 45. E mescla pra baixo. Aí você vem aqui, né? Nesse negócio de novo. Curvas. E pode deixar... Eu vou redefinir, né? Mas pode deixar a mesma coisa. E abaixa tudo. Fica mais ou menos assim. Vem aqui no FX. Brilho. E tá feito o texto. Agora é só colocar o 3D, né? Duplica a camada. Transformação. Arrasta pro lado também, né? Pra ficar meio padrão. Mais ou menos assim. Aí arrasta também a outra. Fica certo. Mais ou menos assim, né? Já tá bom. Eu acho que já tá bom, né? Aí você vem aqui na... Na parte tuta. Tutorial. FX. Chanfro. Deixa o desfoque mais ou menos aqui no... No 12. No 19. E fica bonito o texto. Olha a diferença que deu no texto. Fica mais bonito. Olha aqui no Thiago. Vem em FX. Chanfro de novo. E aplica. Olha como fica mais bonito. Eu faço na arma também, se quiser fazer. Tem gente que não gosta, mas eu faço. E olha. Deixa a arma bem mais bonita. E é isso. Aí agora ela tá quase finalizada, né? Você vem aqui na última... Na última... Na primeira camada, né? Camada de foto. Biblioteca de fotos. Vai no efeito. Esse efeito aqui. Clica em OK. Vem em Sobrepor. E deixa mais ou menos aqui no... 40 para o 50. Que fica bem top a thumbnail. E já tá finalizada já. Você já pode usar. Fica bem bonito. Então é isso, né? Vai tá tudo na descrição do vídeo. Tudo que eu usei. E é isso, né? Deixa seu like. Se inscreve no canal. Compartilha pro amigo. E é nóis. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.